Salve, salve meus amigos do canal Games Impedíveis, vamos e vamos continuando aqui então completando o passo de batalha destino apocalíptico Estamos aqui na página de recompensas extras né cara, no caso aqui a página 3 barra 7 do mistério Cara, não mudou muita coisa cara, esse mistério, poderia colocar aqui uma cor azul, um amarelo, mudar essa bola de cristal na cabeça dele Cria um personagem de ilusão né cara, deveria ter mais cores, mas aí só tem a diferença é que essa capa dele aqui né cara É toda meio que musculosa digamos assim né cara, parece que ele tá bombadão aqui e na outra lá ele tá normal né cara, tá bem escuro aqui e tudo mais Eu não achei uma diferença aqui desse traje extra não, deveria ter caprichado mais Então vamos lá, conferir o acessório pras costas dele né cara, que agora realmente é um acessório pras costas né Não é uma mochila, parece aquelas capas de rei né cara, capa de rei aí ó Ilusão é o nome da capa dele, elegantemente ilusório é parte do conjunto mistério Estaremos desgatando aqui então, vamos desgatar Desgatando então mais uma recompensa aí da página do mistério, no recompensa extra né Vamos estar aqui então, ali tem o voo veneno ali de exemplo Então daqui vamos ver a recompensa pessoal, daqui tem reativo tá, tem o envelopamento escudo e listras Aqui é uma clara referência que o Capitão Jones enfrentou o mistério na história aqui do Fortnite né Na história desse capítulo, mostra o seu estilo, paz do conjunto Capitão Jones E o Capitão Jones meteu o chumbo grosso pra cima dele, olha o reativo Ah tá, o escudo ali vai pra frente ó, da hora hein Durante a gameplay não dá pra perceber muito né Só se fosse em terceira pessoa, em terceira pessoa dá pra perceber ali o FPS né Que a arma ficava mais perto e você conseguiria ver Tá aí, vamos alternar o modelo aí, tem a 12 Todas elas aí ativam ali o escudo como se estivesse jogando o escudo, olha só que da hora A sniper né, pistolinha ó Muito da hora mesmo Bazuca Que raramente tem né, que só tem aí quando tem temporada de Halloween Tá aí galera, vocês gostaram aí, eu gostei bastante desse envelopamento Escudo e listras Então aí do Capitão Jones Quando foi enfrentar o mistério, acredito que seja isso né Porque eles se enfrentam na história né Mostrou ali no trailer né Mostrou ali no trailer Em breve pode ser que a gente tenha os barcos de volta no Fortnite né cara Porque vai ser a temporada hoje É uma temporada onde a gente volta ao passado né Volta lá nos primeiros Primeiras temporadas do Fortnite Vamos estar equipando aqui então Muito da hora mesmo aí cara Escudo e listras Envelopamento do Capitão Jones E V-Bucks não pode faltar, se não me engano vamos com a 1700 Tá aí mais V-Bucks pra conta Moda valiosa pra usar, comprar mercadoria na loja E aí estamos aí com o V-Bucks né cara E aí sem V-Bucks Moda valiosa pra usar Para comprar mercadoria na loja Então tá aí Mistério Conjurado Gesto né cara Tá aí ó É o spray né Fala que é gesto Mas é o spray Custando 5 estrelas Vamos então aqui Está utilizando esse Mistério Conjurado É onde ele usa o poder dele de ilusão Vamos estar aqui então Colocando a picareta Que combina com isso No caso a picareta de martelo aqui ó O martelo ali Do O martelo do Hulk Aí faz o efeito né A cabeça dele foi pra onde? Foi aqui pra cima Poderia ter melhorado né cara Essa martela Colocada aqui também A foto daqui Ou colocar uma outra né Uma outra versão ali Ia ser bem legal mesmo Mas tá aí o Mistério Conjurado A picareta bem legal Que reflete aí O spray né cara Que tá faltando esse tipo de item Aqui na loja Que reflete alguma coisa aí Que você tem no seu acervo Mas aí agora sim Vamos resgatar então O traje do Mistério Versão ilusão Super vilão engenhoso Com mania de grandeza Pá do conjunto Mistério Vamos estar resgatando aqui então E completando então A página do Mistério Completando então A página do Mistério Então aí O traje estilo de ilusão E tá aí a página 3 Barra 7 Completada aí Com sucesso Olha só que legal A versão Lego dele Bem engraçada né Parece uma bola de gude E aí vamos estar Completando aqui O restante Então fica ligado Nosso canal Pra você saber mais Sobre as próximas novidades A gente vai estar atualizando aqui Com a nova versão Que a gente acabou de receber A ilusão aí né Que era bem legal E o capacete de caveira Que é muito engraçado Isso velho Chega a ser bizarro né Então tá aí Vamos aí né Apoia a gente na loja aí Antes de mais nada Nos apoia na loja Apoia nosso conteúdo aqui De Fortnite Aqui do Games Imperdíveis Que a gente vai estar Trazendo skins Já trazemos alguns sorteios Um sorteio na verdade E mais oportunidade De você ganhar uma skin Então acompanha nosso canal Pra ficar sabendo mais Então vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Aqui do canal Games Imperdíveis Pessoal Não esqueça o joinha De compartilhar esse vídeo Dos seus grupos Aí no Instagram No WhatsApp Manda pra aquela pessoa Que você sabe Que joga Fortnite Então até o próximo vídeo E aí tamo junto Galerinha E aí